Olá, boa noite. No ar, a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Para esclarecer a população sobre quem precisa se vacinar contra a febre amarela, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalvia tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite outra vez. Olá, Roberto. Boa noite. A principal mensagem da campanha, Roberto, é que devem tomar a vacina contra a febre amarela pessoas que vivem nessas regiões onde estão sendo detectados casos da doença ou por pessoas que vão viajar para essas regiões, no caso, os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. E mesmo nesses estados, existem regiões locais onde estão ocorrendo esses surtos recentes de febre amarela. Mas não acontece em todos esses estados, em todas as partes desses estados. No caso de adultos, a vacinação contra a febre amarela deve ocorrer em duas doses, no prazo de 10 anos. Depois da segunda dose, a pessoa está imunizada. No caso de crianças, também são duas doses, mas entre os nove meses de vida e os quatro anos de idade. Depois da segunda dose, a criança está imunizada. E caso a pessoa tenha tomado a vacina, essas duas doses na infância, não precisa tomar de novo na fase adulta. O Ministério da Saúde esclarece que a vacina contra a febre amarela é uma rotina em 19 estados do país, onde há recomendação para que a vacina seja aplicada. Nesses estados, o Sistema Único de Saúde fornece de graça a vacina em hospitais públicos, unidades básicas de saúde, postos de saúde. O Ministério da Saúde também esclarece que não está ocorrendo um surto, uma epidemia generalizada de febre amarela no país. Até às 13 horas desta sexta-feira, 10 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou em 2017, 230 casos de febre amarela no Brasil, com 79 mortes diretamente ligadas à doença. Mas, Roberto, a principal mensagem da campanha, além daquela que eu falei, é deixar a população tranquila. Só deve tomar a vacina quem precisa necessariamente tomar a vacina. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo, Paulo. Obrigado pelas informações e também pelos esclarecimentos. E aumentou em 50% o número de vagas para o Brasil alfabetizado, o programa que permite que jovens e adultos aprendam a ler e escrever. Olhar para as letras e não entender o seu significado. Essa percepção fez parte da vida da Valniele por quase 40 anos. Situação que começou a mudar no ano passado, quando ela participou de um curso de alfabetização promovido pela empresa onde trabalha. Hoje ela sabe ler e escrever e pretende continuar com os estudos. Andava como cega, né? Que não enxergava nada, porque não sabia ler, não sabia escrever nem nada. Então, é uma coisa maravilhosa. E me vê aquela vontade de continuar. Segundo o IBGE, no Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não são alfabetizadas. Esse número representa 8% da população nessa faixa de idade. Para mudar esse quadro, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro aos estados e municípios por meio do programa Brasil Alfabetizado. O prazo para adesão ao programa termina em 20 de fevereiro. Nesta edição, vão ser ofertadas 250 mil novas vagas para alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos. Cerca de 50% a mais do que foram disponibilizadas na última edição do programa. O Ministério da Educação vai destinar, neste ano, 132 milhões de reais para custear despesas com material didático e pedagógico, formação de professores e alimentação e transporte dos alunos. Esta professora atua há 12 anos com alfabetização de jovens e adultos e tem muita história para contar. Uma lista de compras. Uma empregada doméstica chega e diz que tem vergonha de fazer a lista de compras para a minha patroa porque eu escrevo muito errado. E daí ela começa a aprender, ela começa a desenvolver e ela fica muito feliz quando escreve abóbora, quando escreve tomate, sem nenhum erro de português, alguma coisa assim. É bem legal também. Aprender faz bem, não importa a idade. Nunca é tarde, a primeira oportunidade que tiver é que agarre e que dão sorte. E os colegas que estão aqui na empresa, que não sabem nem ler nem escrever ou sabem muito pouco, igual vai ter agora outra turma, que eles se matriculam e vai que eles vão gostar. Porque quem não for está só perdendo. É isso mesmo. O general de brigada do Exército, Adilson Carlos Katibe, foi designado comandante da Força-Tarefa da Operação Conjunta para combater a onda de violência no Espírito Santo. Os crimes começaram logo, começaram depois que policiais militares decidiram entrar em greve no fim da semana passado. Katibe falou sobre a atuação dos membros da Força-Tarefa no restabelecimento da ordem no Espírito Santo. Na segunda-feira já começaram aí os efetivos a ferrar aqui para a posição. E aí de segunda-feira em diante, os números caíram muito, vertiginosamente. Então nós estamos falando de dezenas no final de semana para... Quando eu estou falando isso aí, eu estou falando de homicídios. Homicídios na casa de um dígito a partir daí. As ocorrências policiais, depois da nossa entrada, elas diminuíram muito em todos os tipos de ocorrências policiais. Nós estamos aqui para garantir a segurança do cidadão, a segurança, a garantia do retorno à normalidade, ou seja, que o cidadão possa utilizar os seus meios de transporte, possa exercer o seu direito de ir e vir, fazer suas compras, ir à escola, trabalhar, levar sua vida normal, cidadão comum. E os ministros da Defesa, Raul Jugman, da Secretaria de Governo, António Embaçaí, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen, viajam amanhã para o Espírito Santo para acompanhar de perto o trabalho das Forças Armadas na Operação Capixaba. O embarque dos ministros está previsto para as 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.